Concurso PRF, idade máxima de 35 anos e CFP com 12 meses? Então, são uma matéria sobre isso, tá rolando aí vários assuntos sobre isso, beleza? Então, já chega até aqui no like, inscreva-se no canal, vamos fazer um bate-papo sobre esse assunto aí, beleza? Então, não se sabe quando o novo concurso PRF será publicado. Então, ó, concurso PRF é um tipo de concurso que você tem que estudar aí de média e longo prazo. Se você quer passar, tem que estudar pra ontem. Não adianta esperar o edital sair pra estudar. Não existe isso. Não existe isso. Você tem que estudar com antecedência, beleza? É uma prova diferenciada que tem que fazer acontecer, tá bom? De toda forma, ao que ele indica, o próximo edital pode vir com algumas alterações importantes em relação aos últimos. Então, é essa fonte que teve acesso exclusivo à minuta do projeto, minuta do projeto, que é um projeto, tá? Estabelece o plano de modernização da PRF, tá bom? Assinada aí em 28 de 6 de 2022. Então, vale lembrar que trata-se de uma minuta, de uma minuta de medida provisória. O documento ainda passa pelos trâmites burocráticos necessários para sair dessa forma, com alteração, ou mesmo nem ser publicado. Porém, a reestruturação é aguardada com otimismo, tá vendo? Então, ó, a minuta estabelece o plano de modernização da Polícia Rodoviária Federal. Então, o primeiro ponto em destaque é o aumento do efetivo. O texto prevê que a carreira será composta por 17 mil oficiais de operações da Polícia Rodoviária Federal e mil cargos de oficiais de operações técnicas da Polícia Rodoviária Federal. Atualmente, o cargo aí prevê 13.098 policiais rodoviários federais. Então, para tais, as seguintes alterações são previstas. Três formações dos atuais, 13.098. Cargos efetivos de Polícia Rodoviária Federal do quadro geral do Ministério da Justiça e Segurança Pública em cargos oficial de operações de Polícia Rodoviária Federal. Criação de 3.902 novos cargos de oficial de operação de Polícia Rodoviária Federal. Criação de mil cargos, né? E aqui fala de parte da saúde. O que chamou a atenção aqui, né? Que mexe com o geral é a questão da idade, beleza? A questão da idade aí que eu creio que não passe. Creio que não passe a questão da idade, tá bom? Agora, os demais pontos aqui, creio que pode ser que passe, tá? Creio que passe, tá bom? Eu recomendo você fazer o quê nesse momento? Pô, devo estudar? Passei os 35 anos. Estude. Estude porque... Calma, muita calma nessa hora. Beleza? Não precisa ficar no desespero, né? Tendo em vista aí dos tristes episódios que aconteceu aí da PRF, né? Não vou nem entrar muito em detalhes aqui. Você deve saber, né? O que aconteceu. Os grandes veículos aí de comunicação tratou, falou sobre o assunto. Repercutiu muito. Eu creio que essa questão da idade não passe, né? Aí tá aqui falando. É exigido para ingresso na carreira ou diploma do curso superior completo? Isso aí sempre foi assim, né? Sempre foi assim, não, né? Passou a ser assim, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação. Idade máxima de 35 anos no ato da publicação do edital de abertura do concurso e o prestimento aos demais requisitos no edital. Esse ponto aqui, eu digo aqui assim, que não passa. Bom, eu sendo otimista aqui não passa. Enquanto aos demais, passa, tá? Pode ser também que não passa, beleza? Então, o intuito desse vídeo é esse aqui, para confirmar que pela minha visão otimista não passa, tá bom? Porque assim, quando vem uma matéria dessa pessimista, que é prejudicial para alguns, muitos já querem desistir. Eu recomendo você continuar estudando, tá bom? Continuar estudando e é isso, tá? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. A gente depois conversa sobre o assunto. Até a próxima. Valeu.